Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4, aqui o Jogando com a Suécia é o mais que eu prazer ter vocês comigo, eu sei que vocês estavam esperando por esse episódio, né galera? Galera, antes de mais nada, eu quero deixar o link aí na descrição pra quem se interessa por essa série, deixar o link não, perdão, pedir pra você descer aqui e deixar aquele like, deixar o link, what the fuck, descer aqui e deixar aquele like pra série continuar, tá? Isso faz muita diferença na continuidade da série e isso acaba determinando o quanto a série vai longe ou não, tudo bem? É a primeira coisa que eu quero dizer. E a segunda coisa que eu quero dizer é que Muscovy is done, né? Nós arrebentamos Muscovy aqui, é hora de dominarmos ela, de uma vez por todas. Eu tava pensando em alguns tratados de paz aqui e eu acho que o melhor que eu encontrei foi esse aqui, tá? Olha só, esse aqui eu meio que protejo, né? Um pedaço de Muscovy aqui, da Great Ord. E por que eu tô falando que eu protejo? Porque daí eu vou habilitar, né? Uh, tem Uzbek. Uzbek tá por aqui assim, né? Uzbek é aqui. Enfim, mas o fato é, eu estou tentando abrir caminho aqui pra que eu consiga declarar guerra na Great Ord, tá bom? Então, por isso que eu tô fazendo isso. O grande problema é que esses lugares aqui não serão meus, né? Serão de Novgorod. Mas eu acho que isso tá ok. Novgorod cria os devidos clãs aqui. Eu espero, tá? Eu espero. Eu espero que eles criem os devidos clãs aqui. Deixa eu até olhar uma coisa. Já tá ali como zona de interesse. Então a gente vai fazer esse tratado de paz aqui. É um tratado de paz simples, vou pegar um monte de território, tá? Só que aqui, galera, olha só. A gente vai ganhar... Deixa eu até ver aqui. Vamos ganhar... Cadê? Aqui, ó. Polônia vai ganhar 55 de Power Projection? What? Eu vou ganhar quanto? Eu não vou ganhar nada. Mas isso não faz nem sentido. Por que eu não vou ganhar Power Projection? Eu vou ganhar 7.8... 7.8 Prestígio. Acabou? Meu Deus. Acabou, né? De acordo com eles, a Polônia fez tudo, né? Que mentira. Enfim, whatever. Tá bom. Eu vou ganhar os territórios e eu tô feliz com isso. Let's go. Territórios ganhamos com sucesso. Vou pegar todos os exércitos daqui. Deixa eu trazer eles aqui pra Moscou. Esse cara agora tem 500 milhões de territórios aqui pra pegar. E eu fiz questão, galera, de pegar os fortes, tá vendo? Peguei esse forte, esse forte, esse forte, esse forte. O que significa que a próxima guerra contra o Busco é uma guerra muito mais fácil, tá? É uma guerra muito mais fácil. Eu só não posso perder o time. Outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui... Cara, eu não ganhei nada de Power Projection mesmo. Isso é... É insano. Não faz nem sentido. Polônia ganhou bastante Power Projection por conta disso. Whatever, né? A gente é brother, né? Não é Polônia. Ok. Outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui... Seria a possibilidade... De... Uh... Boa, no particular, isso... Whatever. O que você quer? Você quer Ducatos. Quantos Ducatos você quer? Tá bom. Eu compro. Whatever. Pode ser. A gente compra isso aí de você. Legal. Deixa eu voltar meus exércitos ali. Todo mundo voltando. Opa. 5% a menos no custo de coisa. É maravilhoso. Deixa eu criar alguns clãs aqui. Tem algum centro importante de comércio aqui? Não, né? Todos eu já peguei, certo? Certo. Aqui é um templo? Ah, aqui é um monumento, ó. Ah, poderia tentar conquistar você. Aqui é um forte. Aqui é outro forte. Sério? E aqui é outro forte? Você tem... Uai! Por que você tem 15 fortes aqui? Não vai nem sentido, mas tá bom. Vamos colocar isso aqui como objetivo, tá? Só quero ter um clã aí. Tá ótimo. Esse cara de musk, eu vou tirar. Perfeito. E agora, galera, provavelmente... Eu tava até dando uma olhada aqui agora. Nossa... Ah! Falta eu habilitar isso aqui, ó. Algar... Legitimice... Legit... Legitimacy... E eu vou ganhar um monte de clãs aqui na Noruega, tá? A gente quer, sim, eventualmente essa guerra aí contra a Noruega. Nós queremos ela, sim. Legal. Deixa eu ver como é que tá aqui. Um pouquinho acima do meu limite. Não dá nada, não. Tá bom. Ganhamos. Ah, eu tava dando uma olhada aqui, galera. Tá? Em possibilidades de ataque nessa região aqui. Tem esse lugar aqui que eu quero muito. É você? Não, na real, não é você. É você. Esse... Não, você eu já tenho. Cadê? Quem era? Ah, Lubeck. Perdão. Lubeck. Tem Lubeck que eu quero muito. E tem esse lugar aqui, Bremen. Tá vendo? Bremen também é maravilhoso. 53 de Trade Power. Atacar Bremen seria complicado. Porque daí viria toda a galera de Lubeck mais Áustria. Então, eu... Talvez eu precise declarar guerra na Áustria. Eu não gostaria de declarar guerra na Áustria, mas... Talvez isso tenha que acontecer. I don't know. Eu tenho que pensar um pouquinho como que vai ser isso aí. Ah, outra coisa que eu queria mostrar pra você... Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Eu tô com acesso militar com o Brittany até agora. Isso tá comendo um ponto diplomático meu. Ainda bem que eu lembrei disso agora. Ah... Eu não acho que eu quero enfraquecer o HRE agora, galera. Pra... Pros otomanos não invadir, tá? Basicamente por causa disso. Inclusive, eu tô tentando caminhar por aqui. Justamente pra eu chegar mais próximo dos otomanos. Tá? Ah... Chegando mais próximo dos otomanos, eu consigo... Dar uma... Uma minada no poderio dele. Eles tão muito fortes no momento. Ah... Castela meio que gosta de mim. Eu gosto disso. Gosto que ele goste de mim. Eu gosto da possibilidade de fazer uma aliança com eles. Não vou fazer ainda. Não acho que vale a pena fazer ainda. Mas é... É bom que eu tenha essa possibilidade aí em mente. Ah... Cara, eu tenho... Eu tenho um claim aqui em Brandeburgo, mas... Eu... Eu não pretendo, né? Eu gostaria mesmo. Brandeburgo, nossa opinião não tá topada. Por quê? Topa aí, pô. Tá zoando? Tá, deixa... Só ver uma coisa. O que você tá fazendo? Tá zoando? Ela tá zoando. Ah... Se eu declarar a guerra na Alce agora, ninguém me ajuda? Why? Olha só. Ninguém me ajuda. Nem Milão, nem Apolônia. Por quê? Poderia te desestabilizar? Não faz nem sentido. Ah, fazer os good relations. Ele provavelmente tem good relations com eles. Agora se eu declaro aqui Brandeburgo, vem e tal. Ah... E Apolônia eu conseguiria trazer também, né? Então isso aqui é uma guerra passível de... De ser declarada. Que já é meu, né? Ok. Tá bom. Eu não quero invadir muito a HRE. A HRE é que dá... É problema demais. Dá muita dor de cabeça. Ah... Beleza. Isso aqui eu já fiz core. Já fiz core, certo? É, já fiz, ok? Eu tava pensando em soltar esse vassalo aqui, mas eu acho que não vai ser possível, né? Ah... Eventualmente a gente tem que declarar guerra na Inglaterra. Inglaterra tá se fortalecendo aqui, já tá com bastante exército e tudo mais. Não pode deixar isso aqui acontecer, não. Ah... Daqui a pouco a gente pode declarar guerra na França novamente, tá vendo, galera? Ah... Nesse momento... Nossa Senhora tá de paz pra 507, ok? Pode ficar quietinho aqui, só esperando... Ah... Nosso coisa acabar. Vem pra cá. Vem pra Môscuva. Ficou parado aqui, vai saber porquê. Eu queria que vocês viessem pra Môscuva. Dividi esse exército em dois. Você vem pra cá. Porque eu tenho cinco canhões aqui também, ok? Tá ótimo. Gosto desse exército aqui do jeito que tá. Só que tá faltando regimento. Ah, os regimentos estão aqui, ok. Ahm... Eu acho que o meu próximo ataque vai ser na França de novo. Seriamente acho. Jarmarca, Provence, Suíte, Sland e Naples. Ah, Naples agora tá na brincadeira? Interessante. Very interesting. E provavelmente eu vou declarar guerra por Gascony. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer. Ah... Não, Novgorod. Eu quero... Uh... Novgorod deve até as calças ali. Eu quero pagar os débitos de Gascony. Pra diminuir o Slywer Desire deles, tá? Ele continua com o balanço negativo. Não tem problema nenhum. Mas tá bom. Nossa, Novgorod também tá bem negativo. Burgundy também. Ah... Novgorod negativo não é... Não é interessante, tá? Eu gostaria que ele não ficasse negativo. Pra ele não desfazer os exércitos dele. Mas, enfim. Visor iris. Ok? Pronto. Ah... Eu quero que um venha pra cá e outro pra cá. Nós vamos tirar esses caras daí. Vocês estão ok. Tô topado os regimentos. Tô fazendo três Ducatos. Eu não consigo fazer nada. Eu preciso de um Marketplace aqui. Tá sendo feito. Tá sendo feito. Ok. Ah... Tá. E a gente tá com vários Advisors nível 3 aqui. Gosto! Gosto da nossa composição no geral, galera. A gente tá muito bem. Eu sou que tinha um Cust. Ok, ok. Whatever. Tem 505. Acho que meu bônus de disciplina acabou, certo? Felizmente. Como é que tá a nossa disciplina? Ah, a gente ainda tá com o Inspiration Leader ali. Mais 10%. É muito forte. É insanamente forte. E a gente me descobriu. Ah... Deixa eu chamar esse cara de volta. Eu vou começar a construir o Spy Network em você, França. E na Dinamarca também, tá? Pra gente derrubar a Dinamarca rapidinho. Cadê? Build Spy Network. Perfeito. Legal, legal. Claim feito com sucesso. O Separatist de Holsen vai ficar aqui mexendo no saco toda hora. É chato pra um Dedell. Burgundian Separatists também estão dando problemas lá pra Bungudri. O Bungudri tá fazendo exército agora. Pra que eles consigam tirar aquilo ali. Tá bom. Completei minha agenda, o que é ótimo. Ah... Eu posso... Eu não posso fazer isso aqui, não? Ah, tá contando que eu tenho rebeldes com isso aqui, né? Ok. Vai pra lá. Enfim, né? Isso aqui vai... Vai ficar infinito. Vai pra lá, por favor. Hello there, Otodurps! Me acharam? Cara, eu sou inimigo de todas as potências. Olha isso aqui. Só faltou castela aqui. Sei lá. Deixa eu até ver isso aqui. É, Otodurps me colocou como inimigo. França como inimigo, né? França como inimigo. Tá bonito isso aqui. Ai, ai. Muito bom. A gente tá um acima do limite. Deixa eu ver como é que estão minhas relações. É, a relação mais fácil de me livrar aqui nesse caso seria de Milão, né? A Suécia... A Escócia, perdão. A Escócia eu não queria me livrar dela, não. Na verdade, eu adoraria que ele se tornasse meu vassalo, mas tá difícil. Tá bem difícil. Pelo menos a gente conseguiu o Boingwood. Isso aqui já me deixa bem feliz. Boingwood tem um monte de clãs nesses caras aqui. Vai ser bem interessante quando a gente estiver declarando essas guerras. Você não faz parte da URE? A VWI não conta com uma URE? Sério? Posso declarar a guerra aqui e essa galera vem? Nossa! Eu gosto. Inglaterra viria. Tirar a Inglaterra da jogada aqui é extremamente simples. Poderia vir aqui e pegar uma grana da Inglaterra, né? Eu gosto da ideia. Gosto muito da ideia. Tá vendo? Agora eu consigo vir aqui e simplesmente fazer Seasland, certo? Certo, ok. Então faz aí. Perfeito. Assim a gente controla mais territórios ainda e ganha mais grana. Perfeito, ok. Certo? Certo. Certo ou não? Errado, né? Tô perdendo dinheiro agora. I don't know, guys. O que é isso aqui? Base tax de 4 quando não rola. Saxon Luneburg é um subject da Suécia. Não quero. Base production em Alland. A produção aqui é horrível. Isso aqui em Alfsburg. Isso aqui é base tax. Tá, como é que a gente tá de tecnologia? Tá, a gente vai pegar essa aqui de base tax. Em Alfsburg. Vou fazer dois cliques aqui. Ah, vou precisar clicar em alguma outra coisa. Oh, f***. Filho da mãe. Fui pego. Beleza, ok. 5.56 do caso, melhor. Metapontos ou isso aqui? Isso aqui. Vamos tirar esses exércitos daqui, por favor? Na real. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Pronto, ok. Só vai. Tem outro líder, hein? Não, só tem aquele ali. Out. Sofrendo atrito. De novo. Os caras chatos, né? Vão ficar ali pra sempre. A Dinamarca não vai cuidar desses caras. Eu não me importo. Eu vou segurar ali por um tempo. Ok. Vai pra cá. Menopower tá recuperando. 33k de menopower apenas. Agora a gente tem que espancar a França. 507. A gente já tá em 506. Deixa eu ver que dia de 507. Só pra garantir. França, que dia que vai ser? Agosto de 507. Eu vou me posicionar pra tirar a Dinamarca da guerra de uma vez por todas, né? Eu quero tirar ela rapidinho da guerra. Tem esses nens pra cá por enquanto. Faz aqui. Pra pegar o restante. Aliás. Pronto. Ok. Quero o líder aqui, por favor. Ok. Tá inspirando aquele exército rebelde, se eles vierem. Tragar esses caras pra cá. Pronto. Ok. Perfeito. Eu gostaria de mais canhões. Eu tenho espaço? Não tenho, né? Deixa eu treinar mais um canhão pra cá. Caramba, eu preciso de... Eu tô precisando de limite, galera. Incrível que pareça. Que coisa, né? Mas eu realmente tô precisando de limites. Obstant supporters vieram e se deram mal. Ok. Consolidante. As coisas acontecerem agora. Kogsberg. Terminou o core. Vou fazer um core aqui e core aqui. Gosto. Melhorando a relação com... O Brandenburg. Que não tem um caramelo. Você não tem um caramelo. Eu tenho que começar a meio que incentivar que um caramelo suba nesse trono aqui. Eu realmente preciso começar a incentivar isso. Eu preciso topar a nossa relação. Eu preciso começar a incentivar isso. O grande problema é esse debuff aqui, né? Nexed Subjects. Que... Deixa eu até ver quando que vai acabar. Vamos olhar aqui, galera. Olha só. A Draft Repetition menos 3 em dezembro de 507. Ok. Não tá tão longe, né? Tô à frente da tecnologia. Bem à frente. Então a gente pode pegar isso aqui sim. Tranquilo. A gente pegou aqui Moral of Naves, né? Nossos navios acabaram de ficar muito fortes. Nós pegamos o Manpower Recovery Speed também. Que é maravilhoso. Aqui do grupo de 10. Legal. Milão. Milão tá de boa. Como é que tá isso? Agosto de 507. Ou... Ah, a gente tá em 506 ainda. Tá bom. Eu poderia fazer Drill, né? Vamos rolar um líder pra esse cara aqui também. Ah, não tem pontos ainda. Sério? Vamos lá. Fotos. Declarou guerra na Sérvia. Tá bom. Enquanto ele tenha medo aqui da Polônia, eu tô feliz. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Crie Clans aqui, por favor. Nove Goró. Crie Clans. Preciso dos seus Clans. Nove Goró tem um exército decente já. Preciso rolar um líder. Mais um tique mensal. Hello there. Isso. Autonomia. Ou perder sem... Será que minha inflação tá tão alta assim? Eu não tinha visto. Tá. Vamos comprar a inflação. Pronto. Agora... Esse povo vai parar de mexer o saco. Vamos comprar mais uma. Pronto. Quer. Agora eu paro de mexer. Talvez... Colocar esse cara nível 3? Talvez. Comprou inflação. Significa mais dinheiro. O que significa evoluir esse cara. Tem 42 anos. Acabei de evoluir um cara com 42 anos. Não acredito nisso. O cara da disciplina tá aqui? O cara da disciplina tá aqui. Perfeito. Ok. E ele é da cultura correta? Não. Ele é Estonian. Não consigo evoluir ele. Deixa eu chutar esses caras então pra ver se vem alguém da cultura correta. E além do mais, deixa eu também treinar um cara aqui. Ok. Bom líder, né? Bom líder. Tem 4 de Siege. Gosto. Uau. 4 de Siege é muita coisa. A gente pode dar... Tech App. Vamos dar esse Tech App aqui. Gosto de... Ter topado a tecnologia diplomática aqui também. Maravilhoso pra mim. Como é que tá aqui? Ok. Exemplo de 506. Quase no ponto de... Ah. Eu quero... Fazer isso. Pegando aí, por favor. Como é que tá aqui? Meu Army Profissionalist. 29.39. Ok. Great Advisor Diet. Bom, a gente já imaginava que ele ia morrer, né? For Defense National. Não. Não quero nenhum desses. Por favor, me dê o cara de Moral of Arms ou de Disciplina. Let's go. E da Cultura Correta. For Defense Moral of Arms. Prussian Culture. Não. Por favor. Come on, guys. Vocês conseguem. Cara, esse cara nível 3 custa 1 do cato mensal. É insano, né? Moral of Arms. Cultura correta? Cultura correta. Tá ótimo. Pronto. Ele custa 3.72. É caro, hein? Pera, qual o desconto que esse cara tem a mais? Por que ele custa tão pouco? I don't know. O fato que ele custa bem pouco. Nossa, eu tenho mais 5 disciplina ali ainda. Uau. É, mas o meu bônus de disciplina acabou de acabar. Na verdade, disciplina é isso, né? Deixa eu comparar uma coisa. Só pra... Só pra gente abusar aqui. E vai. A França tem mais 1.14. É, a França tem a mesma moral que eu, basicamente. Uau. Insano, né? Porque a gente tá basicamente em 100 de prestígio. Então ela tem a mesma moral que eu. A diferença é que eu tenho 30% a mais de Combat Ability. E eu tenho 10 de disciplina a mais. Que é uma bela diferença, tá, galera? Só que não dá pra abusar muito. O exército francês não é pra ser desperdício. Não é pra ser ignorado. É um bom exército. Ok. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Se eu declarar guerra em você... Declarar guerra em você... E tento fazer Reconquest. Existe. Eu tenho um monte de Conquest. É, eu deveria declarar guerra em você... E tentar Reconquistar Argonomois, por exemplo. O Limousin. Pronto. Ok. Por enquanto só a Escócia viria. Incrível, né? A Escócia tá aqui em cima, cara. Tipo, a Escócia... Pra falar bem a verdade, não me ajuda em nada. A Polônia não... É, esses caras não vêm porque eles não têm tratado de paz e tal, né? Nem consideram. Só que... Eu não quero chamar a Escócia, né? De novo. Pra França não tirar a garantia. Se bem que eu posso garantir eles, né? Eu poderia estar garantindo esses caras aqui. Não é uma ideia, não. Deixa eu fazer isso. Pronto. Assim, a Inglaterra não dá uma desavisada. Ok, menos que... A gente tá em junho. Deixa eu só me lembrar de novo. Já tá de paz em agosto. Ok. Eu preciso parar esse treinamento aqui. Começar a recuperar a minha moral. Pra gente declarar essa guerra. Outra coisa que a gente precisa fazer é já travar isso aqui. Travar possíveis batalhas aqui. Outra coisa é encostar esses caras aqui pra gente não perder eles à toa. Julho. Hello. Agosto. Yes! Podemos declarar guerra na fucking França. E agora toda a galera vem. Polônia não vem? What the fuck, Polônia? O que que tá rolando aí, pô? Tá zoando? Tá zoando o rolê, Polônia? É que nove. É, sinceramente, não sei por que ela não vem. Tá, eu quero fazer duas. Eu quero... Trocar favores por Trust. Primeira coisa que eu quero fazer. Vamos ver se só isso é o suficiente. Vamos ver. É, só isso é o suficiente. Ok. Vai ser o suficiente pra chamar ela pra guerra contra a França. Eu preciso chamar esses caras? Olha. Pra ser muito sincero, não preciso, tá? Pra ser muito sincero, não preciso, não. Então, talvez a gente não chame. Talvez a gente faça essa guerra aqui sozinho. Basicamente pra poder tomar dinheiro da França, coisas desse tipo. Contudo, chamar a Polônia não é ruim, porque assim eu não dou chance da Polônia declarar guerra em alguém e me chamar pra guerra dela. Que isso seria ruim. Eu estaria gastando recursos com coisas que não são minhas. Enfim. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai declarar guerra na França. Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.